Já sofri bastante Nesse mundo E não quero mais voltar atrás O Senhor me escolheu E me deu sua paz E me ensinou a amar E ser fiel E é por isso que eu preciso A minha vida te entregar Quando sinto-me perdido Entre tantas lutas e aflições O Senhor me levanta e renova a minha fé Me dá teu amor Suprime E me dá forças Contigo Ó meu Senhor Pra sempre te honrarei Tu és minha vida Jamais de ti me afastarei Contigo Contigo Senhor Entre tantas lutas e aflições O Senhor me levanta e renova a minha fé Me dá teu amor Aleluia E temor Contigo 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 Eu sempre te honrarei Tu és minha vida Tu és a minha vida Tu és o meu Senhor Jesus Jamais de ti me afastarei Eu sempre te honrarei Eu sempre te honrarei Tu és minha vida Obrigado.